É Sala da Loura, é Pala da Mar É Sala da Loura, é Pala da Mar Com o sorriso no mercado, o que morre sombra Sobe ao brilho da garganta É na Pala da Mar E no compasso desta Sobe ao brilho da garganta É na Pala da Mar E no compasso desta Sobe ao brilho da garganta É Sala da Loura, é Pala da Mar É Sala da Loura, é Pala da Mar Com o sorriso no mercado, o que morre sombra É! É Sala da Loura, é Pala da Mar É Sala da Loura, é Pala da Mar Com o sorriso no mercado, o que morre sombra É Sala da Mar É Sala da Mar É Sala da Mar É Sala da Mar Legenda Adriana Zanotto